Estava levando o cigarro pra onde? Pra casa, pra me fumar. Era do meu consumo. Espera aí, tudo aquilo que tá dentro do carro pro teu consumo? É, pro resto da vida, né? Certo. Pro resto da vida? É, porque já compro uma vez só, né? Pra não tá indo a ver. Eu peguei pra consumir, pra acabar aí, ó. Já acaba o que é a vida de uma vez. É, 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 é pro consumo, ó. Tá vendo? É muito cigarro, hein? Você não pita, não? Não. Que bom, mas eu pito. Eu pito muito. Aqui o outro, aqui o outro. Vai dar mais ou menos? Não, porque lá vai dar pra nem um dia, porque não é minha mãe, acabou, né? Tá, mas e se você fosse fumar tudo? Quanto tempo? Eu não sei não, né? Pro resto da vida, né? Idiota. Se você tava dentro de uma casa, como é que você sabe que não acontece dentro de uma casa? Sim, meu amor, mas... Tava lá? Sim, você pode... Não bata no microfone, não. Não quer responder, não responde. Então pronto, responde meu direito também. Não bata no microfone. Pronto. Eu quero que você respeite o meu direito. Deixa eu lá. Ele tá tão nervoso só porque ele fez uma pergunta? Não, não, porque você disse que eu tenho arma. A arma que você me deu. Você ouviu ele dizer isso? Eu ouvi. Você quer que me tira como surdo, é? Ou como maluco? Diz que a polícia acusou você de estar dentro de uma casa com arma e droga. Oi, cadê a arma que você disse que eu tenho? Porque foi você que me deu, não foi? Que repórter, ignorar. Cadê seus estudos? Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Ou você é idiota? Ah, ou você diz que eu tenho arma. Eu não tenho nem o que comer quanto mais é arma. Meu irmão, chamei a minha mãe lá. Como é que foi a confusão lá em Santa Fé? Como é que foi lá? Você tirou a vida do rapaz lá, segunda polícia. Que Santa Fé, meu irmão? Que Santa Fé é doido? Ave Maria, meu irmão, tu tá ficando a doido? Minha mãe tá vindo agora aí com advogado, meu pai também com advogado. Você tentou furtar o que lá na farmácia? Como é que foi lá? Que farmácia? Desgraçado. Tá pensando o que, tu? Tá pensando o que? Eu não sou ladrão não, eu sou trabalhador. Minha mãe sabe, chama minha mãe lá, doutor. Chama minha mãe lá. Ai, velho, meu irmão aqui. É doido. Chama minha mãe, esse policialzinho muito Zé Ruela. Que Zé Ruela é esse, é doido? É Zé Ruela, é? Zé Ruelinha, é. Zé Ruelinha. Zé Ruelinha, isso tudo que está sendo atribuído a você, é verdade? Negativo. Trabalhador ele não rouba, ele trabalha com as próprias mãos. Você teria danificado estes veículos? O veículo quando bate um no outro, sobra todo mundo. Mas dez veículos, um bateu no outro? Um bateu no outro. Sozinho, sem motorismo? Se o veículo perdeu o freio, meu amigo, já era. Mas tinha alguém dirigindo estes veículos? Estava, o veículo estava, em vez de expor na garagem, eles colocam no meio da rua. Mas você passou perto estes veículos? Passei perto, mas não... O que é que você fez com estes veículos? Nada. O estado de conservação está extra. Meta a mão no meu bolso e pega na minha mão e vê se tem uma chave no carro. Trabalha com o que? Topaz branco e topaz amarelo. Mas qual a sua profissão? Garimpeiro. Você é garimpeiro? Sou garimpeiro. Antes da gente ligar as câmaras aqui, você tinha dito que era advogado. E aí, como é que fica a sua vida? Sou tudo, sou tudo. Você mora em qual região de Telflotão? Eu sou topazense, natural de Topaz, mas resido no bairro Tranquedo Neves. Você é estudoso? Estudei a quarta série. Agora, eu recebi informações que você estava abordando as pessoas na rua também, querendo agredir. É verdade isso? Não aborto. O faixa azul cobra por 15 minutos, 3 reais. Aí, você chegava nessas pessoas com qual argumento? O que você alegava no momento que você abordava essas pessoas? Meu amigo, você está com o seu carro ligado. Você pode me dar 50 centavos? Ou então 30 centavos? Agora, a questão dos danos aos carros que você arranhou, disse que você quebrou parabrisas. Por que você quebrou parabrisas do carro? Não quebrei. Não quebrei. As três aparecidas foram destruídas. Onde que tirou a brita, o pó de pedra e a pedra vira ferro. Aí, isso fez com que os carros ficassem danificados? Danificados. Todo mundo está sabendo disso. Você toma medicamento controlado? Faz uso de medicamento controlado? Eu gosto que corta minha pele com carne e osso e tudo. Porque aí não sobra ninguém. Ninguém faz hora com a cara do outro. Você está com o seu relógio aí? Eu vou roubar o seu relógio? Eu vou roubar o seu relógio? O Zemar, a não ser essas duas vezes que você foi conduzido, ontem e hoje, você já tinha sido preso outra vez? Seis vezes. Seis vezes? Por qual motivo? Cinco, sete. Eu estou com ouro na mão. Você possui algum talento, O Zemar? Meu talento é que eu sou birubiro, estou no território. É? Faz o que especificamente? Birubiro pratica esporte, ele sabe cabecear a bola e não bate a cabeça na trava. Então você joga futebol, Zemar? Sou. Você está jogando na América agora? América até o Flatonense. Minha revelação foi em três barras. Qual posição você joga? Camisa 11, meio de campo, o meio para o ataque. Tosse para algum time? Sou Corinthians de São Paulo, 1910. O tricolor das laranjeiras, que é o Fluminense, e o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. E vem Brasil, que a taça é nossa. Me mostra a minha mão, você pode pegar aí e conferir o calo do cabeixada. Eu vou sair daqui, vou castar um quintal para me capinar e plantar, que eu tiro muito mais. Mas você vai ser liberado agora? Ser liberado? Quem vai te liberar? É de mil, os pés de boi. Você faz alguma arte, Marcel? Sou capoeirista de faixa preta. De que? Eu já o capoeira, você quer que eu planta o bananeiro para você? Vem, vem, vem. Deram uma chapiscada lá, você está com o peito sujo, e o que foi isso? Não, isso aqui foi tentar correr de zero, olha. Você viu, tentou correr, mas não deu certo? Tentou pular o muro, como é que foi? É, eu pulei o muro, eles me... Eles estão com o peito. Aí me acertaram, eu caio no chão. O bombado aproveitou e me pisou em mim e tudo, machucou a minha perna e você vê, covarde. Falei para ele, eu não precisava fazer isso, que eu ia ficar quietinho. Rapaz, pulou o muro para dentro, na hora de pular para fora... Estava embasado. Neliot, vem cá, quem te pegou na realidade, lá te segurou, não foi a polícia, foi um morador, né? Foi, foi, foi um bombadão grandão lá, fedorento. Agora vem cá, a hora que a gente segurou, que a gente apoiou debaixo do braço, como é que foi a situação, hein? Eu passei mal, aí é que eu falei para ele, chama a polícia, chama a polícia, não faz isso não, esse baqueiro está batendo. O braço do cara estava feio, quente. Aí você desejou a polícia? Aí eu pedi para eu chamar a polícia. Na hora que ele estava me batendo, ele não estava ruim, não, mas na hora que ele me colocou assim, debaixo do braço dele, assim, aí eu comecei a passar mal. Fazer um ser de vômito, eu pensei que esse baqueiro estava bravo, mas ele estava mais. E ele pagou de polícia também, rapaz. Sai, não, você fica na poção, fica na poção. Não é só vai tomar pedrada. Não tinha revólver, tacou pedra. De nada, não sou, mano, eu sou trabalhador, sou Zé Povinho, eu acordo os tios, eu trabalho o dia inteiro, irmão. Sou Zé Povinho, tá ligado, irmão? Não sou nem envolvido no crime, irmão. Os vagabundos me perguntam que eu estou roubando lanchonete de faca, irmão. Sou de São Paulo, irmão, não rouba de pistola, não rouba de faca, filho. Você é louco, cachoeira. Você é de diadema, é isso? Sou de diadema, irmão. Parece que você veio aqui para Paraná para fazer o quê? Eu vim e falo, irmão, eu fiz só para fazer um peão, só para fazer um peão. E aí, parece que você gostou da policial aqui, né? Pode filmar ela, por favor? Não, não. Mas aí, posso falar para você? Linda, morena, você tá ligado? Quero pegar o nome do WhatsApp dela, irmão, para não trocar uma ideia amanhã, você tá ligado? Vai contar uma realidade aqui para nós. Então vai. Pela última vez, hein, irmão. Minha, ela é louca, essa mina é maluca. Essa mina, ela é louca, ela faz coisas absurdas. Ô, que cachoeira. Você é louco, peraí na faca. Sá por Deus, irmão. Sá por Deus, irmão. Sai desse corpo. Eu sou safadão, eu sou safadão. Costa Santos, de 18 anos, foi preso no bairro Vila Nália no final da tarde da quarta-feira. Ele é acusado de assaltar populares usando um vidro de desodorante na blusa para simular uma arma. No momento em que foi abordado pela polícia, Lucas se assustou e defecou nas calças. Diz ele que o dinheiro que tá na minha mão, que foi o pastor que me deu pra me tocar hoje, lá na igreja dele, entendeu? Ele sabe que eu gosto de toalhar, ele gosta que eu canto lá, as músicas de crente. Ele falou assim, então aqui tantos, você vem hoje aqui pra gente ir pra igreja que você vai tocar hoje lá. Aí eu falei, tá bom. Aí quando eu vi subindo, foi o FIT1 subindo branco, já me quebrando, eu falei, pô. Aí quando o pastor pegou, ele fechou a porta com medo, né, velho, pensando que os caras estavam armados. E fazer o que? Você sabe que quando a pessoa vem armada, tá ligado? Tem maior medo, né, velho. E ele viu o maior terror do c... Bota o maior terror, né? Fazer o que? Eu tô aqui agora aí nessa onda aí, ó. Ele nega e diz que defecou antes da polícia chegar, quando 20 homens teriam dado uma surra nele. Não defequei não, velho. Os pau que os caras me deu foram uns 20, velho. Vai, mas tá com 30 anos, mas... Eu não vou roubar, eu sei, ninguém tem trabalho. Vocês estão todos desempregados, se eu não roubar, se o outro não roubar. Se eu não tem, ninguém tem. Aham, quer dizer, com essa ideologia aí, com essa mentalidade sua, quer dizer, você gera emprego pra polícia, pro repórter? Pro repórter, pro escrivão, pra delegada, pra juiz, pro promotor, né? Tudo através de mim, que sou ladrão. Pô, então você tá contribuindo aí. Eu contribuindo para o bem de todos, né? Isso aqui você pensa, né? E aquele povo lá que você furta? Aqueles lá, você tá prejudicando. Aqueles lá são mais pecadores do que eu, porque Deus permitiu que eu roubasse deles, porque eles são pecadores, né, velho? Então você acha que Deus dá uma liberação pra você furtar os outros? Sim, Deus permite, que Ele sabe da minha necessidade. Você não acha que é o capeta que tá tentando acabar contigo, não? Eu também, também. Então, é mais ou menos? Não, o meu relacionamento é com o Senhor Jesus. E você acha que Jesus aprova essas presepadas suas? Ele não aprova, mas ele passa o pano, né, velho? Ele passa o pano, nada. No final, ele tá lá esperando pra te julgar, rapaz. Aí não vai se julgar e vamos ver que bicho dá. Você disse que você tá consciente, disse que morrendo você vai parar no colo do capeta? Não, que no colo do capeta é mulher ou é homem? Se for capeta é mulher, eu vou no colo dela, agora se for mal. Como foi? Não sei. O que foi que aconteceu? Não sei. O Senhor capotou o carro, não? Não sei. Eu tô lhe fazendo outra pergunta. Estou lhe respondendo, não sei. Bebeu hoje? Não. Não bebeu? Não sei. Não sabe o... Não sei. Como é que foi o acidente? Não sei. Vai ficar só no não sei. É. Dirigir o embriagado, o senhor sabe o que é que ele... Não sei. Não sei. E esse sangue na cabeça? Não sei. Também não sei. Tem alguma pessoa com o senhor no carro? Não. Ela sozinha? Não sei. Como é que foi a situação? Como é que foi a situação? Não sei. Perdoar. Não sei. E aí, rapaz. Como é o teu nome? Hã? Como é o teu nome? Jefferson Antônio Magalhães Pinheiro. Como? Jefferson Antônio Magalhães Pinheiro. Tira a mão da cintura. Tira a mão da cintura, rapaz. Senhor, eu tô com a cintura, não. Tu levou a bolsa da mulher? Não, senhor. Mas tu pegou? Só porque eu me deixei lá mesmo. E tu entrou por onde a casa dela? No fundo do quintal. Pelo fundo do quintal? Te ajeita, rapaz. Tu é macho, rapaz. Te ajeita. Tu é o que, rapaz? Travesti. Travesti? Eu primeiro entro na casa da senhora ou lá na loja, porra? Eu passei por lá pra sair, lógico que tava malchado. Tava saindo da casa da senhora? Senhor. Tu faz o que na vida, rapaz? Que, rapaz? Que, rapaz? Tu faz programa? É. Que programa? Programa da Difusora, da Mirante? Onde é que tu faz programa? De sacanagem, senhor. De sacanagem? Que sacanagem é essa por que tu faz? Você sabe, senhor. Ah, tu é ladrão, rapaz. Não, senhor. Não, tu é o quê? Tem algum nome diferente, não? Não. Como é que te conhece mesmo? Ela disse que... Auao. Auao. Mas quem te colocou esse apellido de Auao? Minhas fãs. Quem? Minhas fãs. É? Tu tem fã? Tenho. E onde é que tu te apresenta? Não sei. Não tenho nada, declara, nada, p***. É? Mas por que tu tá nervoso assim? Já não sei, não sei de nada, não sei de nada. Não, pronto. E por que tu tá falando desse jeito? Só vou mandar um alô para o meu padrinho que eu vi lá, p***, 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 p***. Quem é esse cara? Não sei de nada. Quem é o teu padrinho? Eu vi, p***, 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 p***. Porque eu bati o carro, eu vou ser preso, velho, e você vai dormir e vai f***er hoje à noite, mano. Entendeu, velho? Entendeu, mano? Você vai f***er hoje à noite e eu vou posar na prisão lá, mano. Entendeu, velho? É essa fita, mano, que eu tô brabo. Eu não sei do que eu bati, meu celular tá tocando e eu vou atender. Usaram e abusaram de você e te deixaram na mão? É, me estruparam, eu tive que fazer de tudo e agora eu tô aqui. E foi ruim? Foi ótimo. E você tá à procura dos rapazes, né? Não exatamente, né? Se eu tivesse uma moeda, sim, mas como não tem, não. Quantos anos? Eu tenho 33, rapaz. Segura. 33 anos? 33 anos, eu sou filho de Mariana Mariana, sou Jesus. José, deixa eu dizer, você tá bem alterado. Você bebeu, usa droga, alguma coisa assim? É, eu fumo um uísque com Red Brew. Você usa o quê? Um uísque com Red Brew. Você tem família? Você mora onde? Mora no mundo, aqui é minha família, Baitaba. Eu vou levar a taça pra Baitaba, a hora é lineal. Mas aqui em Tabuna, você mora com quem, sozinho? Eu moro sozinho em Deus. E tem uma família ali em Nova Ferrada. Mas você mora na rua ou você mora na casa de algum lugar? Mora na minha casa, no Gegel. Placa 45 no Gegel lá, pago 100 reais de aluguel. Faço, rapaz, eu faço, eu sou mecânico. E você tava falando agora que ia pro UFC? Vou pro UFC agora. Você luta? Eu vou, ó aqui, como tá tudo arregaçado aqui de morcador. E essa fitinha aí é pra imitar o Rambo ou não? É de pequenininho. Ah, é pra imitar o Rambo mesmo então? Não, eu sou o Rambo agora, vou lutar com ele na guerra. Como é seu apelido? Como é que você é conhecido? Eu sou o P. E o Vandame que você falou que tá querendo enfrentar o Vandame? Eu quero enfrentar ele aqui no ringue, aqui de Itabuna. Você acha que você consegue ganhar de Vandame? Eu quero saber o qual que eu não ganho dele. Vem a f*** pra cá. Só quero dar a dor na sua cabeça. E Popó, você ia fazer o que com Popó? Vou matar ele, quebrar a perna dele, tirar o medalhão. Eu quero o medalhão dele de Popó. Vem a f*** pra cá, pra Itabuna. Porque ele só tá pedindo baita, pra ori leal. Quem mais você já enfrentou? Você quer enfrentar o Vandame? Quer enfrentar o Popó? Quem mais? Eu quero enfrentar o Diabo. Agora, Diabo. Já teve, já viu? E agora você tá achando que você é Rambo, né? Botou uma fitinha na cabeça. Sou Rambo desde pequenininho. Te chamam assim? Eu sou Rambo desde pequenininho. Meu cabelo tá crescendo, já dá p***. Eu vou cortar e não vou cortar mais nunca. Eu sou babácio. Sou o Vandame, viu? E não vai cortar por quê? Pra ficar parecido com o Rambo? É? Pra ficar parecido? É... Agora eu tô na Banda Machuca. A minha banda é a Banda Machuca. Canta uma música aí da sua banda, alguma música? Pau que não sou torto, que nunca se direita, menina que quebra a mãe. Pega na cabeça, já é a sua voz dos caras, né? Mas essa música é da sua banda? Não era a do Gera Samba? É assim, ó. Eu fumo, mas é pra viajar. Eu fumo, mas é pra viajar. Não tem ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti, nem blá-blá-blá-blá. Beba uísque, mas não beba, né? Um cigarro é dez centavos, um baseado é um real. Então você gosta mesmo de luta e de música? Eu toco pra todo mundo, pra Jesus. Meu pai é pastor do exército, morre pra Tanga, ele é comandante, e criou uma lupa cabontão em laje do banco. Aí não deu outra, nem o patrão tá ligado. Eu vinha de pé, eu digo, ó, o seguinte é esse, ó. É o jeito eu levar, né, cumpadre? De pé eu não vou mais, não, irmão. Posso é precisar preso amanhã, mas depois eu tô solto e vou trabalhar. Pedeu, o patrão tá me esperando ainda, hein? Mas aí... Tá bacana, então? Oi? Tava bacana. Tava, com uma duas cervejas na mente, tudo de fuga. Tinha legal. Ela é flex, ela, eu digo, ó, cumpadre, não tenho mais dinheiro pra gasolina, eu ainda tinha dez contas. Depois reenchei, bota álcool, meu filho, que serve. Dois doidos de álcool e eu ia morto. Agora o tombo foi doido, ó. Eu vinha voado, um otário entrou com o carro e nós blona no chão. Ah, puta, eu não sei por onde anda, coitado, deve tá toda ralada a piranha, ó, doido. Ó, mais tarde, eu vou chegar em casa, na hora que eu for solto, eu vou sair solto hoje? Não. Só amanhã? Não. Ô, gente. Olha que eu mostro o meu rosto pra polícia, ó. Não devo, não temo, estou aqui sendo acusado e vou procurar os meus direitos. Tá entendendo? Pegar um óculos. Não, eu preciso de óculos, não, meu filho, não preciso de óculos. Você não deve dar, então mostra aqui. Olha aqui o meu rosto, ó. Meu nome é Rafael Machado da Silva. Isso aqui é um microfone, rapaz. Você pega o seguro e eu seguro pra você, não precisa nem você me entrevistar, eu seguro pra você. Você gosta do microfone, é? Adoro, com certeza. Então se tivesse o microfone lá, você pegava o microfone? Não, que eu não peguei nada.